Os cristãos cóptas do Egito foram às urnas nesta segunda-feira para eleger um novo líder que vai suceder o Papa Xenuda III. O religioso morreu em março deste ano, em um período crítico para esta minoria egípcia, sob um governo islâmico. A votação aconteceu na Catedral de São Marcos do Cairo, sede do papado cópita. Cinco candidatos, entre eles dois bispos e três monges, estão na disputa. O novo Papa deve seguir o mesmo caminho que Xenuda III tomou. Costumávamos chamá-lo de leão. Era muito determinado, se impunha contra qualquer coisa que pudesse ferir a Igreja. Sabia dizer não. Os nomes dos três candidatos mais votados vão ser escritos em pedaços de papel separados e então colocados em uma caixa no altar da Catedral. No próximo domingo, uma criança vendada vai tirar um dos papéis e assim escolher o próximo Papa cópita. O novo líder religioso assume após uma cerimônia celebrada em 18 de novembro.